Malu! Oi! O que foi? Tá pronto. Você que fez? Fui eu que fiz. Vai. Prova. O que foi, Malu? O que foi? Tá ruim? Pimenta? Fala, Malu! É sal? Foi sal, com certeza. Eu não acredito. Eu tô o dia inteiro nessa cozinha. Tá vendo? Eu não consigo nem fazer um jantar pra você. O que foi? Eu amo você. Eu. 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 Não. Tava aqui pensando. Certo. Aí cheguei a uma conclusão. Então... No fundo... Eu acho o amor... Uma grande cagada. É mesmo. É mesmo. Porque cada um tem uma teoria, Raquel. E no final das contas... Ninguém entende nada. Essa que é a verdade. Amor. Ô, Xerri. Você casou duas vezes. Não. Casou. Não casei. Raquel. Eu morei junto. É diferente, tá? Porque na minha época... Ah, que velha. Procurar pelo amor me foi infértil. Uhum. Deixei a minha carência escolher por mim. Ou... Torcer. Pra ser escolhida. E o que me restou? O que me restou, Raquel? Mais um texto triste. Um poema... Em carne viva. Marla de Queiroz. Muito boa. Mais difícil... Que entender o amor... É abrir uma garrafa de vinho. Raquel Machado. Cadê as taças? As taças. Aos poucos eu ir reconhecendo os movimentos. O jeito que ela prende o cabelo. Aquela mania de ficar na ponta do pé. De colocar a mão no pescoço enquanto pensa. O que que eu tô procurando mesmo? As taças, maluca. Quantos apólicos? Viver a tua parte. Especialmente. Que deserta! Caso eu ir acima por ela. Beleza! Pensão devoí que ela quando se pra fazer uma tag. Céu este ano quando se puderiara ao perspective, Nenhuma namorada? Não. Um caso? Também não. Uma paixão platônica? Real. Você ainda tem medo de palhaço? Para. Para. Para, Manu. Para. Eu tenho horror a qualquer tipo de pintura no rosto. Mas palhaço é pior, né, Raquel? Para. Manu, isso é um distúrbio. Isso é uma doença. Você me fez embora de uma festa fantasia só porque o cara estava com a cara toda pintada. Eu vou embora agora. Espera. Um dia eu vou pintar o meu rosto. Então vai ter um dia? Pega um pincel? Um pincel. Pega um pincel? Pincel, Raquel. Vai, Manu. Pega um pincel. Raquel, tu quer um pincel agora? Malu, pega! Ai, meu Deus. Pincel. Sem reclamar. Saco. Olha o que você vai fazer, tá? É novo. Ah, não, Raquel. Vai, Manu. Escreve. Escreve. Vai, escreve. Para, vai. O que você vai fazer aqui? Um negócio aqui. Um. 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 Luz. Tá muito fácil. Samambaia. Samambaia. Você nem esperou terminar. Agora é minha vez. Tá bem. Não, Vieira. Eu quero fazer nas costas. Nas costas? Vai! Tchau, Tchau. Amém. 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 Não era isso que estava escrito. Pega a água. Estou bêbada já. Você ainda está acordado? Shhh. Estou bêbada já. Estou bêbada já. Legenda Adriana Zanotto